Música Então galera, o desejo da Sofia é uma ordem Tô eu aqui de Maria Chiquinha, né? Isso porque eu falei que não vinha de Maria Chiquinha de jeito nenhum E veio E vim Estamos chegando aqui no shopping, galera Vamos ver o que ela vai aprontar nesse shopping Eu acho que eu vou comprar conta pra fazer vídeo Hummm Vamos lá, vamos ver Lá a gente vê direitinho o que ela vai fazer Galera, agora a gente vai Vai na loja americana Comprar um brinquedinho, uma bobeirinha só, né filha? Não Porque ela disse que quer fazer mais coisa Então se ela quer fazer mais coisa tem que ser uma coisinha barata, né? Então aperta ali Galera, então a Sofia já escolheu o que ela quer como ela disse Ela já escolheu o que quer, né filha? É E a gente vai lá comprar E vocês nem imaginam o que é, não é a Sofia? É Ela tem direito a esse presente que eu falei pra ela que ia dar E mais duas coisas que ela tá pensando no que ela vai pedir E eu tô ficando mais pobre e desesperada, né filha? Então a gente vai lá comprar o que ela quer E já já a gente mostra pra vocês o que que ela escolheu, né filha? Vamos lá? Vamos Mostra o que você escolheu Olha o que ela escolheu Olha aqui pra mamãe Tá feliz? Parece 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 muito É irmã dele, você? Tá feliz? Tô Viu gente? Mais uma facada Vamos ver qual é a próxima Ela já comprou o lebron E agora a gente vai pra casa, né filha? Não Não? Não Então o que você quer fazer agora? Muito mais Hã? Muito mais O que? Muitas mais coisas O que que é então? Anda logo É Não vou desistir Hã? Comer Comer o que? Olha o que a senhora me pediu, gente Um sorvete Cheio Brotado de M&M E a mamãe teve que deixar Hoje ela tá se esbaldando no doce Porque eu não posso falar não Tá gostoso, filha? Vai ter mais alguma coisa pra gente fazer? Sim O que? Parquinho e alofanquinho Ai, Sofia Não, 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 Sofia Um ou outro? Um ou outro? Vai ter que escolher, filha Parquinho e alofanquinho Meu Deus Tô quase arrependida desse vídeo Então, gente Acabou A gente vai Vai, mamãe Onde? Pra casa, né? Porque a gente já tomou sorvete Já comprou Onde? Parquinho Tá, mas olha só A gente vai no parquinho Mas você vai entrar igual você Mamãe não vai entrar, tá bom? Má Má M com a M com a I M com a M com a É tio É tio Tá bom, filha? Você vai entrar E a mamãe vai ficar do lado de fora Sentadinha descansada É sim, é sim, é sim, galerinha Sim, senhora, não É sim, galerinha Eu não vou entrar É, filha, você falou Além de estar no parquinho Ainda tenho que brincar Meu Deus Por que que eu fui inventar essa história De você mandando na mamãe um dia Acho que eu tô arrependida, Sofia Vamos parar? Não Ainda tem mais coisas? Muitas coisas Muito? É Esse dia de hoje não vai acabar nunca Isso Tchau É É É Isso É muito legal É É metro É É É É É Mãe, vem cá. Qual o que você quer? Ó, vem aí, pode. Pai, então. Foi linda. É. Escolha o mapa que você quer. Meu Deus, gente, olha as opções que eu tenho. Esse é o mapa. Esse é o mapa. Olha as minhas opções. É melhor o de princesa, né? Não, isso não é princesa, Sofia. Mas você não falou que eu podia escolher? Não, não. Coitada de mim. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha pra frente Olha o mico, gente Que o Sophie me faz pagar Olha pra frente, Sophie A gente já tava tudo aqui numa moto Fata Freia, freia Espera as pessoas passarem Agora vai, acelera Vai lá pra aquele ponto de lá Isso Gente, ela tá atropelando todo mundo Eu tô aqui nessa moto Ela me fez andar com ela Olha a moto Olha pra frente E a gente tá pagando o mico Ela tá atropelando as lojas As pessoas Eu vou atrás dela Não Olha pra frente Ela não olha pra frente E eu tô desesperada Olha pra frente Ai, meu Deus, tem tanto vidro aqui Ela me faz pagar muito mico Vou morrer do coração Cadê o Sessão? Tô aqui Então, galera Os desafios do shopping Foram todos cumpridos Comprou um presente Que ela escolheu O livrão do Lucas Neto Brincou no parquinho Por uma hora E eu tive que brincar também E andou de motinho Que ela Tinha falado elefantinho Mas depois ela ganhou uma moto Que ela gostou mais E andou de moto E eu também Paguei o maior mico Que ela saiu atropelando todo mundo Quebrando vidro Fazendo uma moto Ela não quebrou vidro Não quebrou ninguém Tô brincando Ela não quebrou vidro não Ela só quase bateu Nos vidros das lojas Mas deu tudo certo Mais ou menos É, deu mais ou menos certo Enfim Agora a gente vai pra casa E eu acho que acabou Né, graças a... Falta mais uma coisa Falta o quê? Slime! Não Sim Morri Não, gente Não aguento mais Olha como é que eu tô No meu cabelo Ah, ainda também Combi o... É... Que eu vim pro shopping De Maria Chiquinha Ah Mas é que ela tirou Não sei por quê Você que tirou lá No parquinho Que você não tá entrando Uou! Uou! Muito bom! Uou! Então, pessoal Agora Já está Super tarde Super, super, super tarde E a Sofina me pediu Pra fazer slime E eu estava toda feliz Achando que os ingredientes Tinha acabado Mas não Ainda tem um pouco de cola E a gente vai fazer slime Quase 11 horas da noite Eu vá! Eu não aguento mais Eu quero que esse dia acabe Por favor É outra coisa Então vai Vamos fazer logo esse slime Que a mamãe tá muito cansada Gente, vocês também gostam Tanto assim de fazer slime? A Sofia faz slime todo dia Acabou, filho Só não pode errar no slime Porque não tem mais degradiante Deixa eu botar agora esse aqui Não, eu tenho que botar Por quê? Porque você tá fazendo tudo sozinha Sim Então eu vou dormir Não Bota pouco, tá? Tá bom Dá o parante Dá Tá bom Não mexe Sente aqui, olha E a água, senhora? Água Moricada Posso botar? Não, é É, você pode botar Mas não agora Eu já tenho Eu já tenho uma dessa cor Vou botar aqui Tá bom Mostra pra galera Gente, eu vou botar pra vocês Olha aí um pouquinho Que eu vou botar o meu chão Ó Um pouquinho, gente Só Só A Sofia se entende mais de slime do que eu Pra mim Tá sempre Sempre tá bom Ela que sabe quando tá grudento Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu mostrar pra galera Aí, galerinha Café Cara, a Sofia é muito rápida pra fazer isso Caralho, é muito rápida Olha que legal Que ficou Tá boquinha legal Ai, eu tô Então, pessoal Então foi isso O vídeo foi esse Olha, eu vou falar a mesma coisa O quê? Sim Ai, graças a Deus Eu quase que morri no coração agora Eu já ia falar Não Tchau Então, galerinha Foi isso O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se tiver muita curtida Esse vídeo A gente vai fazer o contrário A mamãe mandando na Sossô Né, filha? A mamãe mandando na Sossô Aí Meu Deus Aí sim ela vai ver Aí sim Né, Sossô? Talvez Então é isso, galerinha Deixe muito like Um beijão pra todo mundo Se inscreva no canal Que tá chegando 100 mil E eu quero que no aniversário da Sossô Que no dia 6 de agosto A gente bata os 100 mil inscritos Que ela tanto quer Né, filha? Eu falei Então joga um beijinho pra galerinha Beijo com slime Muitos slime pra vocês Tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau, 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 tchau.